Bora falar de Natal, meu filho? Bora! Porque Congonhal está, ó, maravilhosa no Natal, hein? Buscando originalidade, Congonhal usa trabalho artesanal para decoração de Natal, das praças, do entorno da Igreja Matriz. Ficou muito bacana aí, Congonhal, toda enfeitada e iluminada nesse clima natalino. Claro que não poderia faltar iluminação no Coreto, né? Cidade pequena, com Coreto, é sensacional essa iluminação das famosas luz, micro-lâmpadas de LED enfeitando a cidade de Congonhal, a terra dos pesqueiros e cachoeiras. Tem um videozinho aí do pessoal lá da cultura contando um pouco mais sobre essa originalidade na decoração natalina de Congonhal. Até o prefeito apareceu Moisés aí com a família. Esse ano do nosso Natal vai ser o Natal da originalidade, onde a gente está valorizando bastante trabalho artesanal, feito à mão, e a gente está procurando trabalhar bastante madeira, bastante união entre o nosso marceneiro, entre o pessoal da iluminação, da elétrica e da ferragem também, onde a gente está procurando fazer um trabalho bonito e bastante original, coisas que a gente está colhendo aqui na nossa região, trabalhando as pinhas, o artesanato, o axi, os tecidos.